É que cê me deu sem graça, amor Que coração gelado me dá calor Então vamos supor que eu quero mais Que eu quero mais Que eu quero mais Então fala aí, o que cê tá afim? Disse que tá com saudade, não mete essa pra mim Vamos alugar um iate, drink grave bate Fica até mais tarde, amanhã cê tá mandando gin Sei que você gosta, ativa a tua saudade, vem bater na minha porta Sentimento corta, cê me deixa sem É que cê me deixa sem graça, amor Que coração gelado me dá calor Então vamos supor que eu quero mais Que eu quero mais Que eu quero mais É que cê me deixa sem graça, amor Que coração gelado me dá calor Então vamos supor que eu quero mais Que eu quero mais Se você não tem graça, não embaça Baby, uma joia dessa, raro de achar Tá parecendo trapaço e raça Com esse jeito doce faz acreditar Que eu vou ficar à vontade com toda a vaidade E a nossa verdade vai gritar pra esse mundo escutar Que eu sou livre demais, sou solta demais, tranquila demais XMD sem graça, amor Que coração gelado me dá calor Então vamos supor que eu quero mais Que eu quero mais, que eu quero mais XMD sem graça, amor Que coração gelado me dá calor Então vamos supor que eu quero mais Que eu quero mais, que eu quero mais XMD sem graça, amor Que coração gelado me dá calor Então vamos supor que eu quero mais Que eu quero mais, que eu quero mais XMD sem graça, amor Que coração gelado me dá calor Então vamos supor que eu quero mais Que eu quero mais, que eu quero mais